Onde andará o tentáculos? É que não há quem lhe ponha a vista em cima. Ora, lá está ele. Espera lá. Vieste surfar a famosa onda gigante da Nazaré? Epá, essa é de homem. Ou melhor, é de polvo, assim é que é. Mas tu conheces o Garrett McDolphin? O surfista que entrou para os recordes do Guinness com a maior onda que alguma vez foi surfada. Uau! E essa onda gigante foi surfada aqui mesmo, na Nazaré. Ele e outros surfistas de todo o mundo vêm à Nazaré surfar ondas de mais de 20 metros de altura. E agora tu também? Que loucura! Onda da Nazaré. Uma onda tão grande como a sua fama. Tentáculos, sabias que estas ondas que vemos a chegar à praia são geradas pelo vento? Mas não é este vento que estamos a sentir agora. É o vento que sopra em alto mar, às vezes, bem longe daqui. Sempre que o vento sopra sobre o mar, passa energia para a água, o que faz com que se gerem ondas. E estas ondas não ficam paradas. Podem viajar milhares de quilómetros até chegarem à costa. Quanto mais energia for passada para a água, maiores serão as ondas. Por isso é que muitas vezes, depois de tempestades com ventos muito fortes e intensos sobre o Atlântico, chega uma grande ondulação à nossa costa. Mas atenção! Tal como quando se sacode uma toalha, o que se propaga nas ondas é a energia e não a água em si. Não quero dizer que as partículas de água não se movam. Elas movem-se, mas em círculos. É isso! Sabes muito sobre ondas. Lá vai eu! Mas será que se sabe que as ondas viajam de uma forma em alto mar e de outra forma junto à costa? A lógica é simples. Em alto mar, onde a profundidade é grande, as ondas viajam de forma regular e a uma velocidade constante porque não interagem com o fundo do mar. Mas quando se aproxima onda costa, a profundidade diminui e a onda começa a sentir o fundo. E aí a sua forma altera-se. Não só vai ganhando altura, porque a água é empurrada para cima, como também vai perdendo velocidade porque o fundo causa atrito. A dado momento, a velocidade da parte de cima da onda é muito maior que a velocidade da parte de baixo, que é mais atrasada pelo atrito do fundo. A onda fica então meio deformada e tão instável que a certa altura rebenta. É lá! Uhul! Mas olha, e que tal saires dessas ondinhas de banheira para irmos espreitar a onda gigante da Nazaré? Incrível! Tivemos mesmo sorte com o dia. Temos ondulação forte a chegar a toda a costa oeste. Mas realmente este local é especial. Porque só aqui é que as ondas ficam tão grandes. Vais entrar, tentáculos. Fazes bem. O quê? Está alguém no mar? Olha, pois é. Será o teu amigo surfista? Que coragem! Está à espera da onda certa. E nós aqui seguros no promontório. Há quem ache que é o promontório o grande responsável por estas ondas gigantes. Mas nada disso. O segredo da onda da Nazaré está debaixo d'água. Não sabias? Por baixo d'água, a sul do promontório está um dos maiores canhões do mundo. O Canhão da Nazaré. Um desfiladeiro muito profundo que começa mesmo junto à costa, existente por mais de 200 quilómetros. Por causa do Canhão da Nazaré, à frente do promontório, os fundos marinhos têm grandes diferenças de profundidade. E são estas diferenças que fazem as ondas gigantes. Porquê? Olha, imagina que consegues ver daqui o Canhão da Nazaré no fundo do mar. Quando entra a forte ondulação de oeste ao noroeste, as ondas que chegam à costa têm uma parte que viaja a norte do canhão. Certo. E outra que viaja sobre o canhão. Exato. Como a norte do canhão os fundos são pouco profundos, a onda sente o fundo mais cedo. E sabes o que acontece? A onda perde velocidade e fica mais alta. Mas em cima do canhão, como a profundidade é maior e a onda não interage com o fundo, a sua velocidade mantém-se. Temos assim uma parte da onda que é mais rápida e que percorre uma distância maior. Sim, é essa. A certa altura, as duas partes separam-se e ficamos com duas ondas com velocidades e direções diferentes. Mas repara no que acontece quando a onda mais rápida começa a sair de cima do canhão. A profundidade diminui e a onda cresce. Mas estas ondas ainda têm mais para crescer. É que quando essa onda mais rápida ultrapassa o canhão e encontra outra onda mais lenta, daquelas que viajaram sobre fundos menos profundos... Isso mesmo! E assim temos a famosa onda de Nazaré. Dá-lhe, McDolphin! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.